Você brinca com o meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te supirei, eu te supirei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real E que hoje eu tô ter e não tô só Lembra daquelas amigas best Empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Pra daquelas amigas best Empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Você brinca com o meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te supirei, eu te supirei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real E que hoje eu tô ter e não tô só Lembra daquelas amigas best Empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Lembra daquelas amigas best Empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Sou DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Pa-balanços, pa-balanços Pa-balanços, pa-balanços, palanços paredões Comагais Comunicação 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 Obrigado.